Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Olha, eu quero dar uma dica aqui pra vocês, bacana demais, muito legal, muito simples. Olha só, visualiza bem o que eu estou fazendo aqui, um acorde de sol maior, nessa formação aqui. O que nós vamos fazer? Quatro acordes e nós vamos movimentar esses dois dedos de cima. Então, primeiro sol, depois ré com quarta e baixo em fá sustenido, depois mi menor com a sétima, e depois dó com a nona. Opa, caiu aqui, ó. Beleza? Então, a gente vai tocar diversas músicas com esses quatro acordes, ó. Primeiro. Outra. Outra. Chique, né? Bacana. Com a contribuição ainda da Cecília. Maravilha, meus irmãos. E aí tem diversas outras canções que dá pra gente tocar ainda com esses quatro acordes, tá? Então, sol maior, ré com quarta, baixo em fá sustenido, mi menor e dó com nona. Que Deus te abençoe. E aí, ó.